Você tem uma área de preservação ambiental na sua propriedade? Então vem comigo que eu tenho uma ótima oportunidade para te mostrar. O cultivo de cogumelos é uma ótima forma de você rentabilizar a sua propriedade sem impactar o ecossistema local. Quer aprender a cultivar os nossos queridos chupeludos e rentabilizar em mais de 5 vezes o valor do seu investimento? Participe do nosso evento que será online e gratuito. Sítio lucrativo com cogumelos. Serão 3 dias de lives onde eu vou te mostrar os fundamentos do cultivo de cogumelos profissional e o melhor caminho para criar um modelo de negócio rentável. E para fazer a sua inscrição é muito simples. Basta clicar no botão aqui abaixo. Te aguardo lá, hein?